Fala galera, Sargento Rock, um, nove, meia, sete, vocês estão assistindo o momento nós nerds número cinquenta e cinco, 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 é isso aí, vamos rápido a notícia que vai ter notícia desde sábado, olha só, Mobile Suit Gundam Extreme vs Max Boost On, mano só o título já foi suficiente para dar o tamanho inteiro do texto, é isso aí ó, tá com bônus de pré-venda para quem quiser comprar o Mobile Suit Gundam que vai sair para PC se eu não estou enganado e para Playstation 4, tá aí ó, para quem curte jogo de robô japonêsão, não tem coisa mais japonesa do que robô gigante. Critica Reboot já está disponível no Brasil, é isso aí, é um game revelou na sexta-feira passada que já estava liberado para quem quisesse jogar, tá, para quem quiser jogar, obviamente para PC, o Critica Reboot, que é um Morpig, veloz, explosivo e veloz, tá, tipo Musou, aquele monte de inimigo contra você, para quem não sabe o que é Musou, Tales of Arise teve data de lançamento adiada, seria mais um jogo da série Tales, Tales of, e infelizmente ele não vai sair por causa da Covid aí, atrapalhou para vocês, como vocês sabem né, Bandai não, teve que mandar esse aviso aí para a galera, porque para variar, mas o jogo atrasado pela Covid. Ah, Next Acer, aí que você expande sua linha de Chromebook, como eu falei na sexta-feira passada, ficou faltando ainda para falar, aí ó, dois itens para a mais para o nosso momento nós nerds de hoje, número 55, tá. Ah, antes de mais nada, para quem já está vendo até agora, dá aquele like aí embaixo, tá, manda para os amigos, divulga aí a palavra do nosso nerd, clica no sininho no site aqui para se inscrever, para ficar recebendo essas mensagens na hora que elas são postadas, e vocês vão ver que a gente tem trabalhado de sol a sol, para que vocês recebam sempre as informações em primeira mão, tá, mas está aí ó, linha de Chromebook, Chromebook para quem não sabe, é aquele notebook que não tem muita memória, não tem muito HD, que são feitos basicamente para você navegar e ficar vendo coisas na internet, tá, são de, vamos dizer que são equipamentos, não são necessariamente equipamentos de entrada, mas são equipamentos que não são feitos para você não ter muito excesso de dados e funcionam como se fosse um tablet, tá, aí ó, essa aqui já é uma linha para você jogar bem melhor, essa aqui é uma linha para feras, para a linha Gamer Predator, atualiza, já está atualizada, esse é o grande, a linha Predator tem vários modelos, tem Helios, são três modelos, o Helios 700, o Helios 300 e o Triton 300, ainda tem o Nitro 7, tá, são senhores notebooks para você poder jogar à vontade, são feitos para isso, feitos para jogar, tá, e temos lá ó, a NFA, o que está rolando em Free Fire, no sábado a gente ainda está anunciando mais acontecimentos do Free Fire para o sábado de tarde, então para quem pegou aqui o de manhã, conseguiu assistir esses jogos, esses campeonatos no Free Fire na tarde. Surgeon Simulator 2, novo trailer anatômico, isso aqui é um trailer que saiu novo do Surgeon Simulator 2, aquele jogo muito louco de cirurgia, para quem quiser assistir aqui, é um jogo mostrando mais como funciona o gameplay do jogo, vale a pena, o jogo parece ser bastante divertido. Aí ó, requisitos para os lançamentos de julho, são vários jogos que aqui, que a NVIDIA falou que você vai poder jogar na GeForce GTX 1650 Super, você já consegue jogar com elas, o SeaWorld, o SeaWorld Art Online, o Fórmula 1 2020, o Neon Abyss, o Drake Hollow, o Destroy All Humans Remake, o Grounded, também, que também é da Xbox, que vai sair no Game Pass, tá, como ele sai no Xbox, ele também vai sair no Game Pass Ultimate, sai para PC também, no Game Pass, tá ok, são esses os jogos. Tá aí ó, a Sobnotes Online Fest, foi um evento musical que rolou da madrugada de sábado para domingo, por causa do horário do Japão, mas com várias músicas aí rolando, músicas, jogos e coisas para quem curte toda essa cultura japonesa, a cultura do Japão, né, e aí a Bandai Não, que estava sendo uma das patrocinadoras do evento, o horário foi de 4 às 9 da manhã de horário de Brasília, que eu ia dar para você assistir, caso você tivesse assinado esse sininho e tivesse visto essa mensagem na hora que ela saiu. Você também pode seguir a gente nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Para quem quer ficar ligado, mesmo ligado, 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 fica ligado no Twitter, porque o Twitter você sabe quando sai matéria, a matéria já espoca direto no Twitter, tá. A GeForce GTX Série 16 com Tomb Raider foi estendido, não é que o Tomb Raider é estendido, não, é o bundle, tá, que foi estendido, era aquele bundle que a gente anunciou aqui anteriormente, que quem comprasse as placas ganharia o Tomb Raider, o Shadow of Tomb Raider, ou Tomb Raider, tipo o chinelo, né, e aqui são as placas que fazem parte desse pacote especial, que é onde você ganha o bundle. Tá aí, ó, sétima semana da Copa Free Fire, aqui já foi notícia de segunda, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, foram 2 e 9 de segunda, essa aqui é notícia de segunda, é, já é de segunda mesmo, 29, é, de segunda, é, sétima semana da Copa Free Fire, para variar, quem está acompanhando a Copa Free Fire aqui no Nosder, já sabe, tem todos os vídeos das rodadas aqui, e ainda a tabela de classificação, onde você pode saber quem é o time que está em primeiro lugar, tá, e aí nós temos também, aqui, Call of Duty Warzone, com 200 jogadores, é, moleque, os caras estão brincando não, vão fazer um evento especial, além de tudo isso no novo Battle Pass, vão botar 200 jogadores dentro do mapa, é gente pra caramba, realmente é um local de guerra mesmo, é uma área de guerra, gente pra caramba, para rolar porrada no Battle Royale do Call of Duty. Tá aí, ó, HyperX, 5 jogos pra você apresentar, aproveitar, apresentar não, aproveitar seu Cloud Orbit, Cloud Orbit é esse, esse headset, tá, em 7.1, que também tem uma versão wireless, tá, pra quem não sabe, tá, pra você aproveitar melhor essa fera, então você que tem uma fera dessa, tem 5 jogos que eles dizem, é o Gear 5, pra quem tem Xbox, pois é exclusivo de Xbox, o Death Stranding, pra quem tem PS5, porque ele é exclusivo, ou PS4, porque ele é exclusivo de PS4, tá, todos os dois tem PC, aqui pelo Game Pass e aqui pela Steam, Call of Duty é multiplataforma, tem PC, PS4 e Xbox, o Sekiro Eden, tá, também, e também Resident Evil 2, também, é o outro jogo que também usa todas as funções, tem todas as plataformas, e você vai consultar melhor com seu HyperX Cloud Orbit. E aí, ó, Razer Kraken na promoção de Inverno Steam, eu não devia estar falando isso, porque eu fiz a minha parte da promoção, me cadastrei na promoção, pra ver se eu ganho alguma coisa, né, afinal de contas, papo, eu também sou filho de Deus e quero ganhar um Kraken, tá, ganha esse Razer Kraken quem fizer qualquer compra de código de valores da Steam, tá, tem tudo explicadinho aqui na promoção de Inverno Steam, então você vai lá, clica aqui, entra no site, clica aqui, e você já vai saber como você pode ganhar aquele Razer Kraken, é um sorteio. Loops e Esportes do Brasil conquistou o PMPL Américas, é isso aí, o PlayerUnclown Battlegrounds Mobley, teve um campeão, uma equipe campeã brasileira, a Loops e Esportes, e óbvio que eu botei aqui o vídeo do final, né, as últimas horas aqui de campeonato, acho que foram quatro horas essa live aqui, que é as últimas quedas do campeonato de PUBG, tá, e aí você entra com os caras no mapa, e eles estão lá curtindo aqui a galera do time, curtindo com os apresentadores do evento, e a Loops ganhou, perdão, e além de ganhar, ela ainda botou o MVP de frente lá, que é o Carrilho. A Vivo tem suas plataformas Amazon Prime Video, é isso aí, agora se você tem Vivo TV ou Vivo Play, você vai poder assistir Amazon Prime Video diretamente, diretamente da sua, no seu sistema da Amazon, tá lá, você vem, ele tá lá, Netflix e Amazon, e você já pode entrar direto e ver no Vivo Play, ok? Basta ter assinatura, é óbvio, né, da Amazon. A Big Digital alcança 22 mil espectadores, gente, foram 22 mil pessoas assistindo a Big Digital, que rolou na semana passada, foi um sucesso fantástico, teve mais de milhões de acessos, tá, muita gente assistiu, foi um sucesso sensacional, infelizmente nesse ano não pode ser presencial, por causa da Covid, mas, aí, tá aí como eles atingem o número maior de pessoas, assim, dessa maneira virtual. Topic Twister, testa seus conhecimentos gerais, olha, Topic Twister é o novo jogo da Etermax, é o famoso jogo Adedanha, tá, pra quem não sabe, aquele joguinho que você vai, um, dois, três, cinco, aí você vai A, B, C, D, E, carro com a letra E, local com a letra E, comida com a letra E, fruta com a letra E, nome Eduardo com a letra E, assim, entendeu? É isso aí. É pra celular, tá, pra quem não sabe, jogos da Etermax são todos feitos para celular, é uma empresa argentina. Free Fire apresenta Redenção 2, a Revolta, é isso aí, ó, mais um evento em Free Fire, tá chegando aí, é um evento com jogadores, vai ter um evento com jogadores de futebol dentro desse evento, no jogo, o jogo vai ter esse evento, Redenção 2, e vai ter esse aqui, o Posse de Bala, que vai ser com esses quatro jogadores que vão formar esses times aqui, tá, e esses squads vão ter algumas quedas e vão jogar, tá, isso vai rolar agora no dia 10 de julho. SeaWorld Art Online Alicization Lycoris, eita, caramba, esse nome é muito bonito, né? É, aí esse jogo tá sendo lançado, tem um novo trailer aí que saiu, o jogo tá pra ser lançado, e aí você já tem um novo trailer. Ele será lançado na plataforma Playstation 4, Xbox One e PC, viste no dia 10 de julho. Master Mirror, nova expansão de Gwent, é isso aí, ó, nova expansão de Gwent, tá, jogo de cartas do The Witcher 3, tá, vai apresentar essa aqui em torno do personagem Galter Odin, tá, pra quem nunca viu o jogo, pra quem já jogou o jogo, deve lembrar do personagem, e essa aí vai ser uma história bacana, e tem umas cartas aí especiais, que tem uma playlist de cada carta, mostrando cada carta, elas são cartas evolutivas, passam por três estágios, eu não jogo o jogo, então eu não sei como funciona, mas fiquem de olho, porque é um bom jogo, vale a pena vocês ficarem, quem curte o jogo de carta, dá uma olhada. Logitech, nosso suporte em videoconferência, é isso aí, gente, é inédito, tá, inédito no Brasil, esse tipo de suporte, como tá sendo testado pela Logitech, em videoconferência, você vê a pessoa que está te dizendo o que fazer, te dando uma dica de compra, te dizendo o que é melhor pra você, o que você deve ou não deve comprar, e mais do que isso, te dando uma assistência técnica pra você saber como usar melhor o equipamento que você comprou através da Logitech, por enquanto está apenas, tá, na Calunga. Calunga? Sim, 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 só pra confirmar, Calunga, 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 é, Calunga. Por enquanto só na Calunga, tá, quem vai lá pode ter esse acesso na Calunga, e em breve será expandido para os outros parceiros comerciais. Samsung lança o novo monitor Curvo Gamer, é isso aí, pra variar, a Samsung tem sempre os melhores monitores no mercado, na minha opinião, a minha opinião é minha, eu dou ela se eu quiser, e eu tô querendo dar, então, eu digo. Samsung tem ótimos monitores, tá, e aí é o modelo LC27RG50, tá, tela curva 240 Hz, meu Deus do céu, é velocidade pra caramba, e aí dá pra você jogar muito bem, de preferência com aquela placa de vídeo muito boa, pra você curtir demais, um monitor com 27 polegadas de tela curva, dá uma certa, imersão a mais, porque ela alcança os cantos da sua vista, a ideia é essa, né, quando você olha, essa parte aqui não vai dar distorção de luz, e ainda vai te levar pra uma imersão melhor nos games. É, filho, é chique, eu salvo das coisas. Samsung apresentou também a nova linha de, a nova linha 2020 de TVs. Rapaz, se você gosta de televisão, se você curte uma televisão bacana, e se você curte soundbar, essa, esse aqui é o texto que você tem que ler, tá, você tem que entender o que significa você ter uma televisão que lê de 8K, da nova linha da Samsung, tá, você ter televisões de 4K, e você também ter televisões Crystal Ultra HD, tá, de qualidade superior de 4K, e também tem soundbar, a The Frame, a nova televisão que parece um quadro, isso aqui não é uma televisão, isso aqui é um quadro, não, ou, perdão, isso aqui não é um quadro, é uma televisão, tá, e a série de soundbar, assistem esse vídeo de soundbar pra vocês verem e como eles funcionam emitindo som pra cima, nos lados, central, pra que você tenha uma imersão sonora muito melhor nos seus games, ou nos seus filmes, no que você assistiu, até mesmo numa festinha, tá, se você botar som pra rolar numa festinha, na TV, óbvio. Tá, Death Stranding recebe o NVIDIA DLSS 2.0. Lembra daqueles jogos que eu mostrei lá no início? É, o Death Stranding também recebeu aquela mesma qualificação desses jogos, então, se você for jogar, saiba que na GTX 650, ele também roda naquele mesmo padrão, iguaizinho àqueles outros jogos, o Death Stranding, pra quem joga em PC. Tá aí, ó, Xbox anuncia mais de 60 demos em evento especial. Rapaz, a Microsoft vai fazer um evento no dia 22, 21 a 27 de julho, vai apresentar mais de 60 demos de jogos, alguns jogos prontos, outros bem avançados, ou seja, jogos que estão bem no início da preparação deles, da parte deles estarem sendo feitos, né, ou seja, menos do que a AlphaTé, de repente só uma fasezinha pra você conhecer o jogo, e todos eles vão ser postos pra você jogar em demo. Alguns desses demos vão ficar, porque os jogos já estarão em prévia de lançamento, outros vão simplesmente desaparecer no dia 28 de julho. Então, se você lembrar, jogos, eles vão estar na Dash do Xbox, numa área especial, num evento, tá ok? Fiquem de olho, porque a Microsoft está entrando com os dois pés na porta, agora, daqui até, todas elas mandarem todas as notícias e novidades que ela tem pra mostrar até o final do ano. Aí, ó, Samsung, novos modelos de Galaxy S20 e Buds. É, esse aqui não tá à toa, isso aqui é a banda coreana de K-pop, é BTS, BTS, olha, eu poderia BTS, não, BTS não, muito japonês, né? É, então lá, BTS, e a banda BTS, ela tem lá os seus padrões de cor e desenho, tá? Cadê o celular? Tá aqui, ó, tá o roxo, que é característico da banda, e eles vão botar lá, tanto o, 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 o S20, quanto o Buds, né? Que é esse fonezinho aqui, esse headset, pra você escutar música, ou ir fazer ligações, e, você pode comprar os dois, e não estão os jogos, porque são edições limitadas da BTS. E, pra finalizar, e não menos importante, na Coruru, de Samarachal, vai invadir o AFC Arena. essa personagem bonitinha, aqui, vai entrar nesse jogo aqui, do fundo, pra tocar o terror, porque o AFC Arena é um jogo de celular, e a heroína do... Samarachalão vai meter o cacete, porque o negócio dela é baixar a porrada na galera, então a porrada vai rolar, solta, e eu digo pra vocês, fiquem em paz, se cuidem, a Covid ainda tá por aí, saiam de máscara, usem álcool gel, lavem as mãos, e se cuidem, porque eu quero que vocês estejam aqui, na semana que vem, pra continuar assistindo, o Nós Nerds, no final de semana, sexta-feira, na quarta-feira, na outra sexta-feira, assim por diante, então, vocês já sabem, né? Curte, vai lá na rede social, estão aí embaixo também, curtam elas, se inscrevam lá, pra ficar por dentro das novidades, do Nós Nerds, e ó, cliquem no sininho, pra vocês estarem recebendo, todas as notícias, na hora que elas saem, Sargento Rock, 1-9-6-7, boa semana pra vocês, bom resto de semana pra vocês, e ó, fui!